Olá meus amores! Vamos com mais um vídeo de favoritos. Vocês têm me pedido muito pra gravar vídeos de favoritos. Às vezes eu fico meio assim de gravar porque meus favoritos costumam ser produtos mais caros e muita gente fica chateada comigo de eu só ficar indicando produto caro. Mas não ia adiantar eu pegar produtos aleatórios e falar Ah, esses são meus favoritos só pra ficar bem na fita, vamos dizer assim. Eu acho que eu tenho que ser sincera. Mas deixa de conversa, eu vou mostrar pra vocês os meus shampoos favoritos do momento. Eu acho que é tipo assim o favorito do ano porque esses aqui até mais de ano, tem alguns aqui que eu já uso há muito tempo. E hoje eu tô falando de shampoos preferidos, mas eu já gravei máscara reconstrutora, máscara nutritiva, máscara hidratante. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou começar aleatoriamente, tá? Não vou dar ordem de preferência, mas vou ir falando o que eu acho de cada um. Todos são maravilhosos e qualquer um que eu use, eu não me arrependo. Eu vou dizer assim, eles sempre dão um resultado muito bom no meu cabelo. Vou falar pra vocês, eu usei um deles hoje. Vou falar pra vocês qual foi já já. Vou começar então falando desse daqui da Vela, que é o Brilhance. Eu já falei diversas vezes dele lá no blog, aqui no YouTube também. Ele é um shampoo para cabelos coloridos. Shampoo pra cabelo colorido é bom pra todo tipo de cabelo, tá? Porque ele dá brilho, preserva cor, às vezes tem proteção UV. Então ele é um shampoo para quem tem de cabelos normais até cabelos ressecados. Ele é um shampoo bem hidratante, mas ele também lava muito bem o cabelo. Não deixa a raiz oleosa, não deixa o cabelo trincando, faz uma espuma gostosa. Enfim, o cheiro dele também é muito bom. Ele é um shampoozinho branco, levemente... Eu vou tentar mostrar, né? Se não adianta. Ele é um shampoo branco, levemente perolado. Sai, meu filho. Esse já é meu segundo frasco, tá, gente? Ele é bem grossinho, tá vendo? Ele é um shampoo perolado mesmo, meio acetinado. Pronto, já saiu demais. Ele é super cheiroso, vocês sabem que a máscara dessa linha também é uma das minhas favoritas pra hidratação. Enfim, esse shampoo é ótimo. Todos eles, gente, dão muito brilho no cabelo, deixam o cabelo sedoso, macio. Enfim, são maravilhosos. O segundo que eu vou falar é o que eu lavei o meu cabelo hoje. Eu tenho gostado muito de usar ele, principalmente agora, nessa época pós-retoque de luzes. Ele é da linha Penetrate da Sebastian. Vocês sabem que é uma das minhas linhas favoritas da vida. Olha o frasco dele também, como é que é bonito. Ele é um shampoo lindo, gente. Ele parece até shampoo masculino, né? Pela cor, mas não é masculino não. Tanto faz, ele é unissex. Ele é muito cheiroso. Ele, na verdade, ele faz parte da linha Penetrate, que é reconstrutora, né? Só que shampoo nunca é muito reconstrutora, assim. Ele é muito bom. Ele é gostoso de lavar o cabelo. Ele desliza bem na raiz. Não deixa o cabelo trincando. Enfim, ele é um shampoo excelente. Muito cheiroso também. Ele é praticamente, praticamente a mesma coisa do da Vela, em textura, tá? Ele é mais ou menos a mesma coisa. Branquinho, perolado. Eu gosto muito de shampoo, assim, ou branco ou transparente totalmente, tá? Eu vou falar desse daqui, que é... Ele também fica na casa dos branquinhos. Tem dois que eu vou te mostrar que é transparente. Esse daqui, ele é branco. Ele é da linha All Soft, que vocês também sabem que é uma das minhas linhas favoritas para hidratação. Ele tem essa embalagem aí dourada, bem bonitona. Ele vem com 300ml. Esse daqui vem com 250ml. E esse daqui vem com 250ml. Então, ele vem com 300ml, vem com um pouco mais. Melhora um pouco o custo-benefício. Ele é super cheirosinho. É suave o cheiro, mas é gostoso. E ele... Ai, gente, eu tô compreendo em tirar... Porque esse daqui não dá pra botar pra dentro de novo. Ó. Na verdade, ele não é 100% branco, não. Ele tem um pinguinho de cor pêssego. Mas eu nem nunca tinha reparado muito isso, não. Porque eu nem me lembrava. Ele é muito bom esse shampoo. Faz uma espuma super rica, super cremosa. Isso é uma coisa que eu gosto muito em shampoo, sabe? Shampoo que faz espuma. Acho que todo mundo gosta, né? E ele é super suave. Eu acho que de todos aqui, esse daqui é o mais suave na lavagem. Mas lava direitinho também. Mas então ele já é mais que um cabelo seco arressecado. Esses outros dois que eu falei servem pra cabelo normal, arressecado. O próximo que eu vou falar, ele é da Sense Sense. E ele é totalmente transparente. Eu acho que eu usei ele num dos últimos tutoriais aí. Ele é como se fosse um shampoo de limpeza profunda, tá? Um shampoo anti-resíduo, vamos dizer assim. Então não é pra você ficar usando ele diariamente, nem em toda lavagem. Esse aqui é um shampoo que você vai usar uma vez por semana. Ele faz uma limpeza boa no cabelo, mas tipo, nem precisa se preocupar que ele não resseca. Claro que como eu falei, você não vai usar todo dia. Mas ele não deixa o cabelo trincando. Ele é um shampoo pra cabelo normal. Vocês sabem que o meu cabelo é de seco, arressecado. E ele funciona muito bem. Ai, aquele cheiro divo dessa essence. Ele é o mais cheiroso de todos. E ele é tão... Vamos ver se eu já consigo ver. Olha isso, gente. Olha que delícia. Esse shampoo. Ele é totalmente transparente. Ele parece um gel. Ele é muito grossinho. Amo usar esse shampoo. Mas é como eu te falei. Uma vez na semana. Por mais que ele seja hidratante. Porque sim, ele é hidratante. Ele não é aquele shampoo transparente que deixa o cabelo todo trincando. Não, ele deixa o cabelo gostoso. Ele não deixa de ser um shampoo anti-resíduo. Então você não pode usar ele todo dia. Ah, e agora eu vou te recomendar um shampoo transparente pra você usar todo dia se você quiser. Que é o Lux Oil da Vela. Esse shampoo aqui é muito bom. Uma limpeza luxuosa sem peso. Esse shampoo, eu acho que foi um dos shampoos transparentes que eu mais me apaixonei. Eu conheço esse shampoo aqui há uns 3 anos mais ou menos. Sempre foi, sempre esteve entre os meus favoritos. Porque ele é delicioso de usar. A embalagem dele é meio douradinha. Mas ele é bem transparente. E ele lava muito, muito bem o cabelo. Deixa o cabelo muito sedoso. Muito macio. Com brilho. E não resseca nada. Eu acho que ele é o que menos causa atrito no cabelo. É esse daqui da Vela. Ele é muito bom. E foi isso. Um vídeo não muito longo. Só pra apresentar pra vocês os meus shampoos favoritos do momento. Me contem aí qual favorito vocês querem ver agora. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu grave. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo.